Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Lusta Cake. Hoje nós vamos confeitar um bolo de um quilo e meio. O recheio é leite ninho com abacaxi. Eu vou usar o bico 113 da Wilton, que é o bico que faz folha. Esse bico aqui, ó. Aí vou usar esse bico. Vou fazer aqui um trabalho na lateral do bolo. Aí vou fazendo assim, ó. Pra ficar tremidinho, né? Um acabamento bonito. Aperta bastante a manga. Pra sair bastante chantilly. Vai colocando um junto do outro. Então, eu só fiz uma pré-camada no bolo. Não precisa colocar muito chantilly no bolo, porque o bico já vai bastante chantilly, né? Só que esse acabamento aqui, ele não vai muito chantilly, não. É pouco chantilly. Aí, faltou esse pedaço. Eu vou colocar mais chantilly na manga e já volto. Aí, já vou voltar com outro bico. Com outro acabamento, para o vídeo não ficar longo. Aí, então, eu já fiz toda a lateral do bolo. Com bico 113 da Wilton, né? Agora, eu vou tirar o excesso de chantilly que passou do bico. Pra deixar o bolo redondinho. Que nós vamos fazer um babado aqui em cima. Ó. Aí, eu estou usando essa espada aqui, que ela é curvadinha. Aí, você pode usar outra, se não tiver essa. Só deixar ela meio curvada assim, ó. Pronto. Só colocar a chantilly aqui onde saiu. Aqui em cima, tá faltando. Vou pegar aqui o pincel de silicone e já volto. Agora, eu vou passar esse pincel de silicone aqui no bolo. Só pra tirar as marcações do chantilly. E deixar retinho. Ó. 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 Pronto. Pronto. Eu vou usar o bico 402 da Wilton. Esse bico aqui, ó. Ele tem uma boca de peixe. Tá vendo? Aí, eu vou fazer aqui um babado. Aí, nós vamos usar... Vou fazer o babado assim, ó. Aí, esse lado amassadinho fica pra baixo. Então, vamos lá. Ó. 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 Pessoal, agora eu vou usar o bico 2D da Wilton. Que é esse bico aqui, ó. Ó. Aí, nós vamos fazer umas flores aqui embaixo no bolo. Aí, eu vou colocar... Assim, embaixo. Só que eu vou colocar em todos. Deixa eu pegar uma bonitinha. Ó. Ó. Esse bico, ele faz um... Uma flor bonita, olha. Deixa eu baixar aqui. Ó. Aí, depois eu vou colocar umas pélulas aqui. Pronto. Ó. Agora, eu vou fazer... É... Umas flores... Com o bico... 123 da Wilton. Vou pegar ele aqui e já volto. Até, pessoal. Aí, eu vou fazer, então... Eu vou usar o bico 123 da Wilton, né? Que é esse aqui, ó. Ele é chatinho na frente. Parece uma lua, ó. Que tem um lado fino e um lado mais grosso. Tá vendo? Esse lado aqui é o lado mais fino. E o de baixo é o mais grosso. Aí, ele é meio chatinho aqui. Aí, eu vou fazer umas flores. Aí, você coloca assim na balada, hein? Ó. Aí, essa flor que eu vou fazer, ela é pequena. Porque o bolo é de um quilo e meio. É um bolo pequeno. Aí, eu vou fazer ela pequena também, ó. Porque eu preciso colocar três ali. Aí, vamos fazer tipo de um arco. Ó. Tá vendo? Ó. Aí, pega desse lado aqui. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Vou fazer só mais uma vez. Aí, eu vou fazer ela mais aberta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pronto, ó. De uma florzinha. Aí, eu vou colocar o bolo pra cá. Deixa eu estender aqui. Ó. A flor tem que ficar sempre... Você tem que ficar sempre nas costas. Da flor. Pra você colocar ela. Aí, você pega com a tesourinha. Pode ser uma tesoura normal. Ela vai ficar em pé. Deixa eu só ver aqui o modelo. Ela vai ficar meia curvada pra cá, ó. Então, eu vou pôr ela assim, ao contrário. Ó. Aí, agora eu vou fazer outra. Vamos lá. Faz o morrinho. Ó. Esse modelo de flor, eu aprendi com a palomera pra fazer. Ó. Ela vem assim. Eu acho mais fácil fazer assim. Ó. Aí, pega aqui do lado, ó. Aí, agora eu vou fazer ela mais abertinha. Pra fazer mais aberto, você vai virar o bico mais pro seu lado. Ó. Não muito. Porque senão ela vai ficar muito aberta. E aí, a base dela aqui, ó. Pequena. Eu acho que vai caber só duas. Esse bolo é muito pequeno. Pronto. Aí, a florzinha. Vou fazer a tesourinha. Aí, vou pôr o bolo pegada. Ó. Tá nas minhas costas. Aí, vou colocar aqui a florzinha. Deixa eu colocar três, não. Vai ficar muito grande. Ó. Pessoal, eu vou usar o bico 2D da Wilt, que é o bico que eu usei pra fazer a florzinha embaixo. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Ó. Pronto. Agora, eu vou usar o bico 3D da Wilt, que é esse bico aqui. Eu vou usar o chantilly verde artelã da Mix. Pra fazer as folhas. Aí, vamos fazer umas folhas aqui, ó. Aí, você balança assim, ó. Deixa eu olhar aqui. As folhinhas aqui na frente. Agora, eu vou colocar umas pélulas aqui, ó. Nas florzinhas. É o chocobão, né? Pintado de pélalado. Já estou finalizando aqui. Depois, eu vou colocar uns glitter nas flores. Ó. Ó. Ó, como que tá ficando. Aí, agora, eu vou colocar umas embaixo aqui e já volto. Ó. Então, o bolo ficou assim, ó. Ó. Joguei uns glitter nas flores. Ó. Como que ficou bom. Coloquei as pelas embaixo e coloquei em algumas. Não pus em todas, não. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Inscreva-se no canal, quem ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades do canal. Todos os dias tá tendo vídeo novo no canal. Espero que vocês estejam gostando. Assista o vídeo até o final. Os outros vídeos. Esse vídeo. O que me ajuda nas horas do YouTube. Certo? Não esqueça de deixar o joinha. E comentar também o que achou desse bolo. Comenta também de qual cidade que você é. Ou país. Pra que eu possa saber. Agradeço a presença de todos. Que todos tenham uma ótima semana. Deus abençoa a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.